A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia, e você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos Já estamos na lição número 6, que traz por título A promessa de cura divina, eita glória, se prepare aí, viu, porque aqui o alimento é forte Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia Sou filiado a CADEB e também seja DB, e pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, até de infância E também agora do discipulado, já roga as vossas orações Pra que Deus possa nos dar sabedoria cada vez mais da sua palavra Mas agora, sem demora, vamos pra nossa dinâmica Da lição número 6, dos adultos, do quarto trimestre de 2024 Que traz por título A promessa de cura divina Nós estamos estudando que Jesus Cristo curou Continua curando, porque ele tem esta autoridade, esse poder De curar qualquer enfermidade E a Bíblia Sagrada, ou na Bíblia Sagrada, existem Várias pessoas que foram curadas Isso mesmo, na Bíblia Sagrada existem vários exemplos de pessoas que foram curadas Presta atenção Teve pessoas que foram curadas por Cristo através de uma palavra Ele deu a ordem e assim foi curado Teve pessoas que foram curadas, Jesus Cristo tocando nelas Teve pessoas que foram curadas utilizando folhas Isso mesmo, se prepara aí porque essa dinâmica vai estar sensacional Veja só, eu já separei aqui várias pessoas que foram curadas na Bíblia Sagrada Já tenho aqui a relação de várias pessoas Tanto no Novo Testamento, quanto no Velho Testamento E pessoas ou histórias que vão estar relatando Pessoas sendo curadas através de algum remédio caseiro Assim, deixando claro, nós também podemos ser curados através de remédios Através do médico, tá bom? Acha interessante você fazer essa atividade E trazer a discussão com seus alunos O que é que você vai fazer? Você pode pegar a relação dessas pessoas Por exemplo, o nome dessas pessoas A história dessas pessoas resumidas Colocar no pedacinho de papel Olha, pedacinho de papel em post-it, por exemplo E você vai distribuir para os seus alunos E cada aluno vai estar pegando o papel E vai ter que contar de uma forma resumida Como foi que essa pessoa foi curada E assim fazer a discussão com seus alunos Será que eles vão conseguir? Entendeu? Pega a relação Vou passar para vocês Você vai entregar para os seus alunos Relação de pessoas que foram curadas Cada aluno vai pegar um personagem bíblico E vai ter que contar Falar de uma forma resumida Como aquela pessoa foi curada na Bíblia Sagrada Será que vão acertar? Não sei Mas eu tenho certeza que vai ser benço Agora, por gentileza Pegue sua caneta, seu caderno E faça as suas anotações Mas antes, preste atenção Se você quiser e puder Pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil Como assim, pastor? Assista esse vídeo Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia Toda semana os membros recebem subsídios teológicos Slides Explicação por escrito Dinâmica digitada Plano de aula Video chamada Leitura diária Atividade online e em PDF Mapa mental Grupo VIP Ideias para o encerramento do trimestre e apresentações Simulados Certificados WhatsApp 73-98141-8544 Pastor Giovanni Santos Estou lhe dizendo É o maior suporte do Brasil Estamos enviando para os membros Slides, vídeo chamada, despertador Explicações, resumos As nossas dinâmicas digitadas Enviemos também um plano de aula completo Cheio de atividades Atividades online É o maior suporte do Brasil Para a revista dos adultos Se você tiver interesse em receber os nossos materiais Deixo aqui meu WhatsApp Entre em contato comigo E também Na descrição desse vídeo vai ter um link Para que você possa entrar no nosso grupo de informações E assim receber o maior suporte do Brasil Para a revista dos adultos Aí você pergunta Mas pastor É muito caro ser membro Não é caro não, crente É praticamente a Coca-Cola do mês Se quiser ser membro, já sabe Entre em contato conosco Que será um prazer estar lhe atendendo Agora, por gentileza Anote aí a relação das pessoas Que foram curadas Presta atenção De diversas maneiras A grande intenção da atividade Essa aqui É mostrar para os seus alunos Que as pessoas na Bíblia Sagrada Foram curadas De diversas maneiras Tá bom? Aí você vai colocar aqui o nome Tá bom? O nome Por exemplo, né? Relação das pessoas Que foram curadas No Novo Testamento A mulher do fluxo de sangue Lucas capítulo 8 Verses 43 e 48 Segundo O cego de Jericó O Bartimeu Marcos capítulo 10 Verses 46 a 52 O paralítico Em Carfana 1 Marcos capítulo 2 Verses 1 ao 12 O leproso Mateus capítulo 8 Verses 1 e 4 Quinto O homem com a mão ressequida Mateus capítulo 12 Verses 10 ao 13 A filha de Jairo Marcos capítulo 5 Verses 35 ao 43 Os dez leprosos Lucas capítulo 17 Do versículo 11 ao 19 Ainda tem mais O homem surdo e gago Curado em Marcos capítulo 7 Verses 31 e 37 Ainda tem a mulher encurvada Lucas capítulo 13 Verses 10 ao 13 A sogra de Pedro Você pode ver isso Em Mateus capítulo 8 Verses 14 ao 15 Servo do centurião Mateus capítulo 8 Verses 5 ao 13 O homem possesso de demônios Em Gadara Veja isso em Lucas capítulo 8 Verses 26 ao 29 O filho oficial do rei Veja isso em João capítulo 4 Verses 46 e 54 E o coxo da porta formosa Veja isso em Atos capítulo 3 Do versículo 1 ao 10 Presta atenção Aqui eu citei para vocês A relação de pessoas Que foram curadas Presta atenção Curadas no Novo Testamento Coloquei a referência Sobri para estar ali ajudando Mas seu aluno Não precisa ler a referência Aqui ele tem que responder Na hora Até por causa do tempo Se seu aluno For ler o texto bíblico Não vai dar tempo Você realizar Tá bom? Você pode dar a ele Até com a referência bíblica Para que em casa Ele possa ler A referência bíblica Mas no momento Da sala de aula Ele vai estar recebendo O cego Bartimeu Pronto Irmã Maria Como foi que Jesus Cristo Curou o cego Bartimeu Pronto Jesus Cristo perguntou Quero ser limpo Ele disse Quero Aceito Como era contar, né? E assim Jesus Cristo Na mesma hora Ele foi curado Eita glória Tem que ser uma história Bastante resumida Nada de passar muito tempo Logo após o irmão João E assim sucessivamente Agora note aí Pessoas que foram curadas No Antigo Testamento São eles Na mão Segundo o rei Capítulo 5 Versículo 1 ao 14 Miriam A irmã de Moisés Foi curada de lepra Números capítulo 12 Versículo 10 ao 15 O filho da viúva de Serepta Primeiro reis Capítulo 17 Versículo 17 ao 24 O homem que ressuscitou Ao tocar os ossos De Eliseu Veja isso Segundo reis Capítulo 13 Versículo 20 ao 21 Presta atenção Exemplos de pessoas Que foram curadas No Antigo Testamento Agora anote aí E leve também Para seus alunos Tá bom? Relação de pessoas Ou histórias Que vai estar transmitindo Dizendo que essas pessoas Foram curadas Não através do poder Não através do poder sobrenatural Mas sim utilizando remédios Presta atenção O rei Ezequias Isso mesmo O rei Ezequias Foi curado Sabe como? Curado de uma doença Mortal Usando uma pasta de figos Aplicado sobre uma úlcera Seguindo a orientação Do profeta Isaías Veja isso Segundo reis Capítulo 20 Versículo 7 Após ele orar a Deus Clamar a Deus O profeta retorna E faz exatamente Do jeito que o senhor Mandou Colocou pasta de figos Sobre a enfermidade E ele foi curado De úlcera Isso está na Bíblia Imagine só a gente Pelo amor de Deus Dando ainda seguimento O jovem Timóteo O que foi que Apóstolo Paulo Recomendou Que ele pudesse fazer O uso De um pouco de vinho Devido a sua Enfermidade De estômago Não vou aqui falar Será vinho com álcool Sim álcool Não é isso Eu acredito Vinho Suco de uva Tá bom? Mas no entanto Paulo recomendou Que ele tomasse Um pouco de vinho Porque isso faria Bem ao seu estômago O que é isso Meu irmão? É Paulo recomendando A Timóteo A fazer uso De um remédio natural E tem gente Que não quer tomar Se Paulo recomendou Faça em nome de Jesus E também tem a história Do samaritano Você lembra O que foi que aconteceu? A cura foi realizada Não através Do poder sobrenatural Mas através De procedimentos médicos Você pode ver isso Em Lucas capítulo 10 Versículo 34 Eita glória Vai ser bênção Pura semestura É só entregar Para os seus alunos Cada aluno pega Comenta e faça discussão Tá bom? Mas que Deus Continue te abençoando Que a sua aula A sua dinâmica Seja bênção Pura semestura Apatinou Venha estudar Na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia Aproveite a oportunidade De acessar diversos cursos Em um único lugar Fazendo sua assinatura Terá acesso A todos os cursos Já estão disponíveis Os cursos Descomplicando a Teologia Para Professores Escatologia Completa Descomplicando a EBD Curso básico em Teologia Com 25 disciplinas E certificado ao final E tem mais Em breve Lançaremos novos cursos Não perca a promoção De lançamento Faça sua assinatura Apertando no botão Logo abaixo E na descrição do vídeo Para mais informações Entre em contato Pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44 Com o Pastor Giovanni Santos Apertando no botão E na descrição do vídeo Apertando no botão E na descrição do vídeo A CIDADE NO BRASIL